Jéssica, Jéssica, Jéssica! Olha pra mim! Jéssica... Tem certeza do que você tá fazendo? Ai, mãe, claro que eu tenho certeza! Inclusive, olha aqui, ó, já escolhi o vestido, gostou? Como assim você já escolheu o teu vestido? É, mãe, porque eu levo casamento muito a sério, então aqui tô pesquisando, fazendo coisas, tomando as previdências. Jéssica, você pode achar que é uma bobagem da sua mãe, mas eu sempre sonhei em ver você se casar, né? Ai, mãe, então o seu sonho vai se realizar hoje, nesse episódio com a Jó? Ah, vou ver você casar com o Alejandro. Qual o problema, mãe? Você vai reclamar do gel agora na porta da igreja? Alejandro é muito melhor, tá? Do que qualquer pessoa que eu já me relacionei aqui nesse programa. Mas ser um casamento de fachada, Jéssica... Mãe, é muito melhor do que um casamento de verdade, tá? Que envolve ser casada só com uma pessoa, monogamia, envolve briga, toalha molhada em cima da cama, um tapete engruvinhado, eu não quero! Eu não acredito que eu tô ouvindo isso! Mãe, imagina quantos posts eu vou poder fazer sobre casamento, lua-de-mel, bufê, filhos... Muito bem que filhos eu não vou fazer, não. Para, para, garota! Casamento, então, agora é o quê? Um negócio? Sempre foi! Eu, hein? Mãe, a pessoa que é casada consegue fazer muito mais merchan, muito mais publipost do que a pessoa que é solteira. Eu, hein? Pergunta para uma Fernanda Lima, o Rodrigo Hilbert, o Luciano Huck e o Angélica. Sei! Sempre fazendo comercial! Aqui, ó! Ah! Jéssica me mandou um vabiak e dois minutos já resolvi o cartório! Ah, não acredito! Você está compactuando com a Jéssica! Madi, eles podem fazer o que eles quiserem, eles estão de maioco, Madi! Peraí, você arrumou um cartório para hoje, dia 31, está tudo fechado! É do meu colega de Jaburu, comade! Ah, e ele celebra casamento? Celebra de um tudo, é casamento, é 15 anos, é velório, missa de sétimo dia, batizado, até a saída de santo, ele celebra! Ai, PT, cara! Eu não sei nem como te agradecer! Aliás, sei! Sei sim! Você quer ser a madrinha? Ai, mas... Jéssica! Ai, que comade! Ai, comade! Ai, eu quero, Zé! Jéssica, qual é a mais linda! Eu ia chamar a Fátima Bernardes, só que ela vai estar numa rave ali na arcoadora, aí não vai dar! Ai, o Checo está emocionado, agora tu vê, né? Eu agora vou ser a comade, a minha comade, que é a comade da comade, que é a da minha comade, que agora eu sou a comade! Isso quer dizer o quê? Que vocês vão me deixar louca! Poxa, mãe! Vocês deveriam estar me ajudando, me apoiando num momento tão lindo como esse! Calma, comade! A comade tem razão! Jéssica, você tem mesmo certeza que é isso que você quer? Mãe, eu nunca tive tanta certeza na minha vida! Consome e resta! Apoiar? Apoiar! Coisa linda! Quem sou tu, Jéssica? Puxava num colante assim, com aquele babaca que vem por cima! Que... Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Olha aqui! Ai, coisa linda! Vai tirar a rota! Ferdi! Ferdi! Cara... Você ficou chateado, cara, com o casamento da Jéssica com o Alejandro? Nem um pouco! Casamento de gazela com chihuahua? Até parece! Ele, com certeza, não me pediu em casamento porque sabia que eu ia negar! Ai, ele ficou com vergonha de pedir em público! Cara, não foi isso que imprimiu, não! Que isso, cara! Casalzinho fake! Entendeu? Egoísta! Querendo casar! No dia do meu, reveiou! E eu preparei tudo com o maior carinho! Eu contratei Lígia Mastrangelo pra fazer aqui a decoração, cara! Até a ondinha na... Pra gente pular aqui as sete ondas, eu ia colocar! Essa é a maior sacanagem, cara! Porque a Jéssica se comprometeu a vir comigo na festa! Agora ela vai vir na festa com quem? Com a... Com o marido dela! Não, não fica assim, tosse! Não fica assim que você me corta o coração! Não, eu não tô assim, irmão! Eu tô bem, eu tô bem, cara! É que eu tô pronto, mas eu tô bem! Ó, quer saber? Ela que se case com o raio que o parta, com o que ela quiser! Eu não quero mais saber dela! Calma! Calma! Olha só, Thomas, seguinte... Eu acho que a gente, assim, vamos pensar com calma... A gente precisa dar o troco, entendeu? Eu também acho, Ferdi! Também acho, cara! Entendeu? A gente não pode ser tratado dessa maneira! Não! A gente não pode! É... A gente tem que se vingar deles! A gente tem que se vingar deles! Eu aceito! Eu aceito ser sua esposa! Tá bom! Aham? Hein? Minha esposa? Aceito! Como assim que minha esposa tá maluca? A gente vai casar? Aham! Não, Ferdinando, a gente vai arrumar outro jeito da gente se vingar, velho! Tá louco? Nada a ver! A gente pode se casar na praia, na beira do mar, pulando sete ondas, a gente dá um beijo na hora da virada... Fica hermóica! É um casamento abençoado por Janaína, é tudo o que eu quero, Thomas! Ai, irmão, na boa aí, aí complica, velho! Não rola, não rola! Por quê? Não rola, Ferdinando, não dá! A gente vai passar lua de mel em Maldivas, seu louco! Para de me seduzir! Não, você que tá louco, você tá no surto! Bebe um pouquinho, bebe! Não, Ferdinando, não! Bebe aqui mesmo! Não! Sai! Ferdinando! Eu consigo permuta! Não! Não é o Ferdinando comigo, você tá louco! Não! Bebe um pouquinho! Só um pouquinho! Tá! Não, não pode pegar!